Bem-vindas ao Espaço Glamour. Estamos felizes que vocês vieram. Uau! Esse lugar é surreal. Obrigada. Estamos experimentando novas máscaras faciais de maquiagem e brilho e quero vocês aqui pra ver essa transformação acontecer. Nós vamos amar. Vamos mostrar pra vocês os looks glamourosos que a gente montou por aqui. Estão prontas? Sim! 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 Uhul! 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 Uau! Uhul! 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 Eu tô me divertindo demais. A gente ama fazer mudanças nos nossos looks. É um jeito incrível que temos de nos expressar. Isso é incrível. A gente só tá começando. Fofinhos, vamos arrasar agora. Uau! Uhul! 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 Uau!